Música e adolescência, uma combinação perfeita que sempre esteve unida, hoje continua mantendo o sonho de bandas independentes que buscam o espaço e a largada para o sucesso. A ferramenta mais próxima para tornar este sonho em realidade é a internet. A internet, como um meio de divulgação para bandas novas, eu acho que a melhor coisa que fizeram para bandas foi o MySpace. Que se não fosse o MySpace, muitas bandas nem estariam conhecidas. Revelação do rock do Vale dos Sinos, a banda Delitos recebe inúmeras visitas na internet. A internet atualmente é o nosso meio principal de divulgação e a gente fica super feliz em poder atingir um número muito maior do que se fosse tentar esqualhar de CD por CD como era antigamente. Sócia do estúdio musical Live, Janaína Francesi afirma que em Porto Alegre existem diversos tipos de bandas. Cada banda que chega aqui no estúdio tem um objetivo diferente. Alguns para se divertir, para desestressar. Outros têm em mente um futuro. Ter uma banda com uma carreira profissional, viver disso. Com o intuito de tornar a internet o meio oficial de divulgação de novas bandas, o estudante Uriel Gonçalves criou o portal TheGarage.com, que atualizado semanalmente, mantém o usuário visitante informado sobre os novos talentos do Rio Grande do Sul. O TheGarage surgiu, a ideia de montar o site surgiu há uns dois meses, eu só não tinha uma noção de como montá-lo. Daí eu dei uma estudada nos podcasts, dei uma ouvida, e agora ele tem um pouco menos de um mês, vai fazer um mês semana que vem. A tecnologia avança a internet e agora também entra nos celulares. Para o professor Militão Ricardo, já é possível criar seu próprio som com apenas um clique no seu aparelho móvel. A questão é essa, a miniaturização da eletrônica está permitindo que um simples celular, na verdade, agregue uma série de outros recursos. Na verdade, esses celulares hoje em dia já são algo como microcomputadores, eles já podem executar uma série de outras tarefas, dependendo da programação, do tipo de programa que é colocado para rodar aqui. Então, eles além da função, quer dizer, hoje em dia quase que o mínimo que eles fazem é falar com um telefone convencional. Isso aqui é tipo, por enquanto, ainda é um brinquedinho, né? Tem gente que leva a sério, pega um monte desses aparelhos aqui, monta uma orquestra e tal, mas a questão toda é... O instrumento real é o instrumento real, né? Com estas novas formas de divulgar o seu trabalho musical, quem sabe em breve vamos descobrir novos talentos para enriquecer o cenário musical gaúcho. Uma flor, se um dia ao olhar pra trás, você perguntar, se esqueci você, pode esquecer, ah, ah, e ao olhar pra mim vai perceber, e sempre tem você, se um dia essa canção tocar, Vem que é pra você, e ao ouvir chorar, por não me esquecer, ah, 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 ainda teremos muito a viver, não esqueci você.